Você vê Michele Bolsonaro na eleição de 2018, para Michele Bolsonaro de hoje é outra pessoa, né? É, primeiro ela, em 2018, ela aparecia como um pingente do presidente, né? Sendo que o que é um absurdo exatamente, porque ele tem uma mulher forte ao lado dele, né? E forte no sentido de comunicação, né? E aí o que acontece é que agora, exatamente na necessidade de pegar a imagem rude, áspera, bruta, tosca do presidente da República e transformar em algo mais palatável, a Michele Bolsonaro tem sido fundamental para fazer essa ponte. É claro que, como presidente, por um lado, ela acaba sendo superutilizada, inclusive aquele pedido de retirada da propaganda eleitoral em que ela aparecia falando da transposição de São Francisco, exatamente porque ela super, ela ultrapassou a quantidade de tempo, limite, né? E a campanha do Bolsonaro sabe disso, mas falou, joga para lá, porque quanto mais Michele menos Jair, melhor, né? Só que o que acontece é o seguinte, duas coisas que é interessante analisar. Primeiro que essa superexposição da Michele durante a campanha, ela pode estar, na verdade, servindo para estancar a perda de votos mais agressiva do presidente, porque mesmo com toda a superexposição dela, Bolsonaro não cresce de forma significativa entre as mulheres. Não apenas isso, mas como a gente colocou o Datafolha, aponta que 51% do eleitorado acha que Bolsonaro é o que mais ataca as mulheres, né? Então, essa superexposição da Michele talvez esteja sendo útil para Jair não sangrar diante das declarações machistas, misóginas, que ele vem dando sistematicamente, atacando jornalista, atacando... ou não só ele, os seguidores dele. Tivemos o caso da cesta básica lá, lá da Marmita, né? Lá do interior de São Paulo, que era um bolsonarista, humilhou uma mulher que ia votar no Lula. Então, isso tudo, na verdade, pega um pacote muito negativo para a imagem de Bolsonaro. A outra coisa que é interessante notar é que, ao longo desse processo de campanha, a gente foi vendo a Michele mais parecida com a Claire Underwood, que é a esposa de Frank Underwood, são dois personagens... Com a maldade! ...da série House of Cards, né? Isso é interessantíssimo. O cabelo, o porte, o jeito de se vestir... Para quem não acompanha a série, o Frank Underwood se tornou presidente dos Estados Unidos. Era um presidente sem escrúpulos, né? Se tornou presidente dos Estados Unidos. E a esposa dele era uma mulher forte do governo, assim, apoiando o governo dele, né? E ela está muito... A Michele está parecendo, inclusive, também uma certa... O jeito de se portar, a utilização da pauta das mulheres para alavancar a imagem do marido. Essas coisas estão todas presentes, né? A vida imita a arte, a arte imita a vida também. A arte imitação da pauta das mulheres para alavancar a imagem do marido. A arte imitação da pauta das mulheres para alavancar a imagem do marido. A arte imitação da pauta das mulheres para alavancar a imagem do marido. A arte imitação da pauta das mulheres para alavancar a imagem do marido. A arte imitação da pauta das mulheres para alavancar a imagem do marido.